Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Diablo Immortal. Guys, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma comparação lado a lado do Diablo Immortal rodando no PC e do Diablo Immortal rodando no celular. Não tem muito segredo pra descobrir qual que é qual, principalmente que pra mim o maior ponto negativo é este chat no meio da tela da versão mobile. Tem um jeito de reduzir esse chat, de minimizar ele, mas eu não sei onde diablos tem que clicar, onde diablos tem que clicar pra diminuir esse chat. A galera fica spamando, eu já coloquei pra... isto aí é uma bosta, tá? E mano, eu acho que isso estraga muito uma parada incrível que vocês estão vendo agora, que é esse jogo rodando tanto no PC quanto no mobile. Tá, então de novo, eu acho que até tem como fechar esse chat, eu tentei nas configurações, não achei fácil. Se algum de vocês souber como, manda aí nos comentários, vai me ajudar bastante. Mas eu sei que tem como minimizar, mas eu não consegui acertar o clique. Não é versão... bom, então se não tá claro ainda pra você, né? Na direita da tela aí tá a versão de mobile e na esquerda da tela está a versão de PC. Mesmo personagem, mesma dungeon, mesmo tudo, tá? É a dungeon do Heilou, que ela é uma dungeon bem legal pra farmar, pra ganhar pontos. E eu fiz ela nos dois e fiz a comparação. Tentei manter o caminho mais reto possível, então em nenhuma das duas eu parei pra pegar baú. Eu tentei me manter em meio que linha reta ali, pra que vocês pudessem acompanhar todo o desempenho. E cara, assim, ele só não é tão assustador, porque ele não é um jogo feito pra PC adaptado pra celular. Ele é um jogo feito pra celular adaptado pra PC, né? Então, no final das contas, se você pensa que ele é de celular adaptado pra PC, beleza. Porque você tem uma máquina, em teoria, uma máquina mais poderosa do que o celular pra rodar. Mas, mano, assim, pra mim já é assustador. Primeiro de tudo, porque dá pra ver algumas diferencinhas na textura. Cara, são mínimas as diferencinhas na textura, né? Do celular pro PC. Mas o principal ponto é que o celular, ele é uma tela menor, né, chat? Ele é uma tela menor. Então, o jogo fica bem mais bonito na tela do celular do que ele fica na tela do PC, no final das contas. O PC fica muito mais evidente os polígonos, né? O formato das coisas. Então, por exemplo, tá nessa luta aí contra o Manoruk. E você vê muito mais ali, agora com os dois lado a lado, assim, né? Eu não sei qual tela você tá vendo. Mas quando você tá jogando no PC, fica muito mais evidente a parte... As dobras da roupa do Manoruk ali, né? Ou que seja o formato não tão redondo da caveira, né? Esse tipo de coisa acaba ficando mais evidente numa tela maior. E é óbvio que o seu monitor, ele vai mandar muito também. Então, eu, por exemplo, tô usando o ROG Phone 5S, né? Aliás, se você estiver vendo esse vídeo aí antes do dia 8, tá tendo uma promoção incrível lá no site da ASUS. Você compra um celular e ganha outro, tá? ROG Phone. Então, dá uma olhadinha depois lá no site da ASUS. Até dia 8, não perde. Sim, é 2 pelo preço de 1. É insano, tá? Mas, assim, a gente tem um desempenho muito legal. É óbvio, de novo, é um celular overkill pra caramba, né? Assim como é um PC overkill pra caramba, né? Então, a gente tá falando de duas máquinas muito potentes que eu tenho na minha mão. E as duas têm esse desempenho extremamente agradável. Eu acho que o grande negócio do mobile, e o que tá me encantando no mobile recentemente, é a portabilidade da gameplay, né? O fato de que, mano, por exemplo, eu fiz ontem aqui, sei lá, ontem eu fiz umas 4 horinhas de live de Diablo. E aí eu fechei, fui jantar, tomei um banho. Aí a gente tava assistindo uma TV, eu queria ficar lá com ela. Sentei, mano, puxei meu celularzinho e comecei a jogar enquanto ela tava assistindo ali a série dela e tal. Então, isso pra mim, assim, isso pra mim é um negócio que é incomparável. O Diablo, ele vem com bastante maestria pra isso. E ele vem com o crossplay, né? Então, você tem o desempenho de um no outro. Ia ser muito legal a gente ver jogos, né? Então, por exemplo, fala-se sobre o Warzone e ir pro mobile. Mas aí, normalmente, quando os jogos vão pro mobile, então o próprio Rainbow Six, né? Esses jogos, eles têm seus próprios progressos de acordo com a plataforma. Então, eu acho que fica muito mais limitado você fazer, tipo... É bem mais difícil você fazer um jogo muito absurdo, tipo um COD Warzone. Apesar que hoje em dia não é, né? Já faz uns anos, né? Mas, tipo, de você fazer um jogo muito voltado pra máquinas mais poderosas, tipo os consoles e tal, e portar ele pros celulares. Mas o outro lado é muito bom. E o Diablo, pelo estilo de jogo que ele é, né? Por ser um action RPG, por ter essa questão da jogabilidade simplificada, mas com muita complexidade no desenvolvimento do jogo, ele se encaixa muito bem em ambas as telas, né? Além do que, eu tô jogando... Eu gosto muito de jogar Diablo no controle, então, mesmo jogando no PC, eu tô jogando no controle. Mas o conforto do controle eu tenho na tela do celular. Também eu gosto de jogar na tela do celular. Então, é muito louco, mano. No final das contas, assim, eu não tô fazendo aquela comparação de Ah, é melhor ou pior e tudo mais. O que eu tô fazendo aqui, na verdade, é só registrando isso que eu achei muito legal, sabe? A questão de você poder, de fato, jogar em qualquer lugar e ter uma experiência tão próxima. De novo, eu gravei direto pelo gravador do ROG Phone, né? Então, eu tive que... É óbvio que... Bom, mas é que ele grava muito bem também. Mas era um pouco assustador, assim. Porque, tipo, agora na tela grande, os dois estão iguais. Mas aí, quando você joga ele pra tela pequenininha do celular, o do celular, ele fica muito bonito, né? Então, assim... Cara, é muito louco. Ver isso aqui é muito... Você vê que eu olho pro lado toda hora, né? Porque eu tô olhando, literalmente, o que vocês estão vendo, assim. Então, toda a qualidade do jogo, tudo que envolve, mano, eu achei muito foda. Achei muito foda. Isso me conquistou nesse jogo. E vem me conquistando no mobile. Eu gosto de ter experiências boas no mobile. E eu acho que o Diablo, né? Ele tá com essa questão aí. As pessoas questionando o Pay to Win e tudo mais. Mas ele é um jogo muito bom. Ele é um jogo muito bem estruturado. Ele é um jogo grátis, irado. E ele coloca... E ele tem a possibilidade de colocar elementos que eu gostaria de ver mais vezes, tá? Então, por exemplo, é o progresso cross, né? Então, você joga num lugar e você leva o progresso pra outro. Então, tudo o que o Diablo oferece, né? Nesse lado, nessa questão de experiência do usuário, eu acho que é um negócio que a gente tende a ver mais para o futuro, né? Coincidentemente, eu terminei um pouquinho antes a dungeon ali no PC, né? Aliás, teve um corte, se vocês perguntam, lá no começo, porque eu só fui ajustar o brilho do celular, né? Uma coisa que ele não sincroniza muito bem as configurações de um pro outro. Mas, enfim, manos, eu só queria, de fato, compartilhar isso com vocês, porque aí, como vocês podem ver, eu fiz os farms, né? Então, um jogo de grind, um jogo de farm que nem é o Diablo, quando você tem essa possibilidade, né? Literalmente, essa possibilidade de você... Pô, eu quero fazer live, eu quero fazer a campanha. Então, a campanha, eu abro a live aqui, jogo com vocês, na melhor resolução possível. Mas, quando eu tô em off e eu quero jogar com a galera, eu quero grindar, principalmente um jogo que tenha atividade diária, dungeon diária, tudo isso, ele possibilita com que você faça no mobile e com que você faça isso em qualquer lugar. Eu só joguei o Diablo usando Wi-Fi, né? No mobile, né? No PC eu jogo no cabo, mas eu só joguei ele no Wi-Fi. Eu ainda preciso tentar a experiência de jogar ele no sinal, no 4G, né? E tudo mais, agora tá vindo 5G, vai ser ainda mais potente. Eu queria testar em conexões piores, porque eu já tive algumas dificuldades de conexão no primeiro dia que o servidor tava um pouco mais instável, bem que pouca coisa, mas tava mais instável, e aí tiveram alguns problemas. O fato dele ser totalmente online é bom, porque eu acho que permite esse progresso cross, né? É cruzado, mas também é ruim porque ele te limita, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma viagem agora de avião em breve aí, novidades em breve, eu falo pra vocês, isso é bem legal. Mas aquela conexãozinha meia bunda do avião provavelmente não vai ser o suficiente, né? Ele nem provavelmente nem acharia o servidor. Então, assim, eu tenho a vantagem do mobile, mas se eu depender muito da internet, isso também pode virar um problema, porque eu não vou conseguir abrir o diabo no avião, porque a conexão não vai ser suficiente, porque eu não vou achar o servidor, vai cair. Então, não vai rolar. Uma pena, porque quando eu quero um jogo portátil também, né? Eu quero poder levar ele, eu quero ter a opção de jogar um pouco offline também. Seria muito de boa, porque, pô, entrei, fiquei offline, joguei, joguei, joguei. Loguei no dia seguinte, né? E ele conecta online, ele atualiza os meus dados. Eu não sei se isso seria um problema. Bom, enfim, não vai dar. Eu sei que não vai dar, mas fica aí a experiência, né? A comparação das duas, eu acho que... De novo, eu não tenho motivo nenhum de fazer isso aqui. Ah, olha ali, é melhor, aqui é pior. Não, é até pra vocês também terem um pouco da impressão aí como que é, qual que é o valor dessa experiência aí jogada nas plataformas diferentes, certo? Espero que você tenha gostado. Se sim, deixa o seu like, se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto. Tem muito mais vídeo de Diablo que saiu e tem mais vídeo de Diablo vindo por aí, tá bom? Prometo. É nóis, tamo junto. Até a próxima e tchau. Tchau. Tchau.